Fala aí meus queridos, Ratão Borrachudo vindo aqui, num setup improvisado para mostrar isso. Viu aí o frame? Você sabe o que que é isso? O título deve estar falando, meu querido, mas a gente vai ver qual é a usabilidade disso da Kine. E só aqui no canal do Ratão você consegue esse tipo de conteúdo. Vambora que eu vou falar pra vocês porque que eu comprei isso da Kine. Minha Talibã É isso aí meus queridos, o nome dessa ferramenta aqui se chama micro-retífica. E eu comprei porque eu sempre quis ter uma, por isso que eu comprei. Não, tô brincando, nego. O que acontece? Isso aqui, você deve estar pensando, ah, é uma furadeira. Não, não é uma furadeira e não chega nem perto de ser uma. Ela fura, fura, mas a furadeira, deixa eu explicar logo a diferença. A furadeira, ela tem que ser, tem que ser forte. Ela é pra furar a parede. Isso daqui é uma micro-retífica. Isso daqui é pra materiais mais, sabe, sensíveis. É pra você dar acabamento, entendeu? Por isso, essa maletinha bonitinha aqui, e eu vou estar demonstrando as coisas que isso aqui dá pra fazer. Como funciona e o que que a gente vai fazer aqui agora. Pra poder exemplificar e enriquecer esse vídeo aqui, meu querido. Mas de antemão, motivo principal pra que eu comprei isso daqui. Pra dar acabamento nas peças 3D que eu ando imprimindo. Que anda ficando muita rebarba. Às vezes o encaixe não encaixa, entendeu? Eu paguei, mais ou menos, uns 150 reais nessa micro-retífica. Eu comprei uma chinesa mesmo, entendeu? Não comprei uma de marca. Mas você pode ver aqui do lado, várias outras micro-retíficas de marcas conhecidas. Que são vendidas aqui no Brasil. Infelizmente, eu não posso falar da procedência delas e nem se elas são boas ou ruins. Porque eu não testei nenhumas. Mas tem várias lojas como Leroy Merlin, C&C, Chatuba. Essas outras lojas aí que vendem esse tipo de ferramenta. Por que que eu tô trazendo bastante ferramenta aqui? Porque o vídeo do ferro de solda, a galera fez muita pergunta, entendeu? E eu acho que um vídeo desse aqui no canal é muito importante. Mas não fomos de antemão. Quero falar pra vocês que eu não conheço muito sobre a ferramenta. Estou aprendendo e vou aprender cada dia a mais. E o meu conhecimento eu sempre tô passando pra vocês. Vambora. Ela é uma maletinha que abre assim, ó. Tá vendo aí? E aqui tá a micro-retífica. Vamos lá, galera. Seguinte. Aqui veio as ferramentazinhas. E essa daqui, a micro-retífica. Poxa, tá solta aqui já. A micro-retífica. Vamos primeiro na micro-retífica. Seguinte. Ela parece muito uma furadeira mesmo, galera. Ó. Você pega. Esse daqui é o mandril. O mandril é onde você encaixa a peça. Aí você apertando aqui, ó. Você trava ela. E consegue fazer isso aqui. Eu vou demonstrar isso aqui depois. Mas a micro-retífica é isso daqui. Entendeu? Isso aqui é pra você prender a ferramenta que você quer, né? Aqui são as velocidades dela. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 2. Velocidade 3. Velocidade 4. Velocidade 5. Velocidade 6. E máximo. Eu vou demonstrar ela funcionando aqui no canal. Aí vambora. Presta atenção. Aqui tá a micro-retífica. Deixa eu botar aqui no cantinho. Isso daqui... Cara, isso daqui é o que vale a pena no rolê. Isso aqui... É um material extensor aonde te dá mais portabilidade pra coisas mais sensíveis. Você tá vendo aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Ele roda aqui. Eu conecto aqui. E... Isso aqui vira um cabo, né? E, ó... Virou tipo uma canetinha pra eu tá podendo fazer o rolê. É mais ou menos assim. Eu pego aqui. Tiro esse cara. Cacho aqui, né? Primeiro... Calma aí. Rapaz, sei fazer essa porra, não. Eu não sei, mas eu vou aprender... Já, já, né? Bom, depois de ter visto isso daí, eu não aprendi ainda, amigo. Calma aí. Presta atenção aqui. Nós temos brocas. Uma seleção de brocas aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Nós temos aqui. Essas lixas aqui. E tem vários números de lixa, ó. Presta atenção. Tem ainda mais fininha. Tem ainda mais grossa. Aí como é que você usa essa lixa? Primeiro, você tem que tarrachar esse cara aqui. Esse cara aqui você tarracha. Você pega a lixa. Encaixa aqui, né? Aí você vem aqui com a chave de fenda e expande o negocinho, entendeu? Você vem com a chave de fenda e expande a paradinha aqui. Aí ele fica como? Presinho. Assim que ficar preso, você vem aqui. Ó, simples, simples. E encaixa esse rolê aqui, ó. Entendeu? Sacou? Então é assim que você prende as coisas na micro-retífica. Aí, né? Nós temos também esse daqui pra essas lixas aqui, ó. Mesmo esquema da outra. Você bota essa lixazinha aqui. Expande, prende. E prende esse daqui na micro-retífica. Nós temos vários outros aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra realmente um trabalho artesanal, galera. Um trabalho que provavelmente a gente vai fazer hoje rapidinho. Numa peça 3D que eu botei ali. Eu tô tirando todos aqui pra mostrar com clareza e com zoom. Você pode ver que a pontinha dela é diferente de todos. Tudo bonitinho. Entendeu? Tô dando zoom aqui pra você ver. Eu comprei um controlezinho remoto depois só pra dar zoomzinho. Só pra dar um zoomzinho. Só que não chegou ainda. O escorri e tá foda. Lembra que eu falei que parece uma furadeira, mas não é? Sim. Ela faz furos. Mas em materiais, tipo, que não é que nem uma parede. Entendeu? Ela tem aqui as broquinhas. Esse kit, ele vem com essas broquinhas aqui. E essas broquinhas aqui, mesmo esquema. Vai lá, tarraxa no mandril e bota. Tendo aqui, por exemplo, tem essa fininha aqui. A fininha, nego. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Precisa desses adaptadores de mandril aqui. Pra poder pegar ela. Ela consegue fixar ali na micro-retífica, mas só com adaptador. Não acabou por aí, não, nego. Essa micro-retífica também faz polimentos. Tá vendo esses caras aqui, ó? Esses caras aqui. Deixa eu pegar aqui pra você, ó. Ó. Esse. Esse aqui. Ó. Quando você precisa fazer um polimento em alguma peça, você usa esses caras aqui. Mas! É o seguinte. É pra um determinado material. Esse daqui, se eu não me engano, você quer polir uma pintura. Aí você pula com esse cara aqui. Você quer polir metal. Você usa esses lances aqui pra polir metal. Aquele lá é pra dar uma ceradinha, entendeu? Pra fazer um polimento bobo. Por exemplo, você tem um carrinho, alguma coisa que quer dar um polimento na lataria. Você dá. Essas peças aqui, você já dá direto no metal. Aquele metal tá enferrujado, alguma coisa. Usa esse cara aqui. Que vai embora rapidinho. Mas aí depois você tem que fazer a aplicação no tratamento lá. Senão, ferrugem e volta tudo de novo. Aí vem também a parte de lixadeira. Se eu não me engano, esse daqui é pra lixar metal. Eu não sei. Não vem querer me zoar nos comentários. Mas eu acredito que esse aqui é pra lixar metal. E tem também um cara pra lixar madeira. Entendeu? Tem esse cara aqui pra lixar metal. Tem esses malucos aqui pra fazer um trabalho melhor na madeira, por exemplo. Ou, sei lá. Usa o que tem que usar. Eu vou ser desse tipo aí. Eu vou pegar e vou usar, irmão. Aí, presta atenção. Tem outros tipos de lixa aqui também. Tem essa lixa aqui. Que real. Não sei qual é a procedência dela. Desculpa aí, ô Facilo. Eu vou botar aí no comentário pra mim. Ah, aquela 80 serve pra quê? Porque eu acho que isso aqui é uma lixa. Porque tem um monte de bagulho aqui. Entendeu? Vem também disquinhos. Entendeu? Vem vários disquinhos aqui. Ó. Vários disquinhos. Também aqui. Aí vem os adaptadores também pra botar esses disquinhos. Você pega um negócio desse aqui, ó. Tá? E bota aqui entre esse negocinho aqui. E vai embora no disquinho. Entendeu? Veio também serra. Isso aqui é uma serra. Quase ninguém sabe. Mas se eu quiser cortar um pedaço de madeira. Negocinho pequeno. Bota aqui. Arrário, que diabo é isso? Olha aí o tanto que saiu correndo. Também pra cortar isso aqui, ó. Cortar madeira. Fazer algum tipo de corte. Se duvidar, dá até pra cortar aço. Com esses disquinhos aqui também. Aí, nego. Esses potes aqui, ó. É pote também que vem com os disquinhos. Com as lixinhas. Tá vendo? Claro, lixa não dura pra sempre. Por isso que veio um pote cheio delas. Deixa eu ver aqui o outro pote. Veio dois potes aqui de lixa. E veio aqui solução pra poder fazer polimento. Entendeu? Vem aqui, ó. Pega um pedacinho desse treco aqui. Eu acho. De luz. Sei lá que porra é essa. Eu acho que é pra fazer polimento. Nego. Se eu tiver errado, bota aí nesse comentário aí. Mas é pra fazer polimento. Vem um potinho pra fazer polimento. Finalizando o kit aqui também. Veio a chavia do mandril. Pra você aprender isso tudo. Agora vamos ver ela funcionando. E vamos já meter aqui um trabalho artesanal aqui. Pra você ver como é que é a usabilidade dela. Vambora. Deixa eu botar aqui o nosso tojo aqui do lado. E eu tô com algumas peças impressas 3D. Aonde eu vou ter que dar um acabamento. Antes de montá-la. Então vambora aqui. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Essas peças coloridinhas. Eu vou pegar essa daqui pra mexer com prático. Vou pegar essa chavinha aqui. Depois eu vou pegar outra parada. Entendeu? E assim a gente vai começar essa parada aqui. O que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó. Entendeu? Pressionar esse botão. Como você pode ver. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pra trabalhar essa área. Aí eu venho com essa chavinha aqui, ó. Pressiono. E ó. Prendo. Se liga aí. Não tá funcionando. Tá meio com o maior contatozinho. Mas porque é da China, né? Ó. Mas tá funcionando. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma azeitona aqui, ó. Só uma linchadinha aqui bonitinha. Ó. Licha na hora, velho. Pra poder esse treco aqui virar aqui, ó. Agora eu vou dar uma... Uma açoitada aqui. Não tava encaixando antes. Se liguei. Vamos ver se vai encaixar aqui. Como é plástico... Encaixou. Calma aí. Vou dar só mais uma aberturazinha. Pronto. Encaixou. Aí, ó. Tá vendo aí? Já consigo mais suporte. Só vou dar só mais um negocinho aqui, né? Só pra ficar o fino. Filo do filo, filhão. O que a gente vai mexer mais aqui? Como essa daqui é circular... Vou dar uma folosada aqui. Porque esse cara aqui precisa entrar aqui. Aí, entrou. Essa daqui tá entrando? Não tá entrando. Se liga. Tá pra tirar a rebarba. É disso que eu preciso. Entendeu? Ó. Ainda não foi. Mas aguenta aí. Quero mostrar pra vocês... Isso daqui. Tá vendo? Isso daqui. Eu aprendi aqui como é que se encaixa. Como é que faz? Tira esse cara daqui. Primeiro. Entendeu? Depois vem. Pressiona aqui. Vamos tirar a piteira daqui, né? Ó. Tirei. Aí, você tem que pegar aqui dentro... Esse cabo aqui, ó. A missão é pegar ele. Aí. Ele veio. Botei pra baixo aqui. Ele veio. Encaixa ele aqui. Entendeu? Prende. Prende ele aqui, ó. Preso. Entendeu? Vem aqui, encaixa ele, ó. Robocop mesmo. Aí, encaixou. Aí, limpo. Vou pegar o cara. Botar na biqueira aqui, ó. Entendeu? Aperta até onde der. Aí, tá vendo esse furo aqui? Eu pego e travo ele. Assim, ó. Pá. Aí, eu vou e travo com a mesma força toda. Aí, é só ligar, ó. Tá vendo aí? Aí, fica um negócio mais manual. Com fio. Entendeu? Aí, como é que a gente faz? A mesma velocidade que tava lá, tá aqui agora. Vamos ver se vai encaixar. Encaixou. Foi. Acho que é esse aqui que não tava encaixando. Esse aqui. Calma aí que tem outro. O laboratório aqui é... É ponta, hein. Encaixou. Isso aqui só... Só dá uma polosadinha assim. Velocidade máxima só pra dar um teste, meu. Cheirinho de prático queimado. Tá testado, né? Você pode fazer o seguinte. Se você não quer um negócio eletrônico, tá? Quero. Tem essa daqui que é a micro, micro... Eu tô cansado que eu subi a escada. Como você é gordo? Tem a micro, micro, micro retífica. Que é a manual, véi. A boa e velha manual. Que é essa daqui, ó. Entendeu? Eu comprei... Esse conjuntinho de broca aqui. Que, filho... Olha o detalhe das brocas. Fininha. Trabalha bem manual mesmo, ó. Tá vendo? Isso aqui. Aí ela funciona como uma chave de fenda, ó. Ó. Vai botando a broca. A broca vai entrando. Aí ela vai expulsando o plástico. E vai entrando. E vai expulsando. Tá vendo? Filho do fino do fino aqui, né? Isso aqui é pra fazer um trabalhozinho bem manualzinho mesmo. Entendeu? Ó. Essa aqui eu aconselho. Vou usar mais essa daqui do que a eletrônica. Entendeu? Porque às vezes eu preciso fazer só um furinho, alguma coisa. E tem esse cara aqui. Que é melhor que furar com a porra de uma chave de fenda, alguma coisa. Você acaba fazendo merda. É lambagem. Isso aqui vende naquele sitezinho. Qualquer sitezinho da China vende esse treco aqui, cara. É baratinho. Dez reais. Uma porra dessa. Bom, galera. Estou terminando o meu vídeo de micro-retífico aqui. Foi um negócio bem básico pra você conhecer a ferramenta. Tem muita gente que com certeza não conhece a ferramenta. E bota aí nos comentários qual a ferramenta que você quer que o ratão traga aqui. Pra fazer um review. Pra mostrar pra vocês. Entendeu? De repente um termômetro, alguma parada. Ainda tem esse kit aqui que eu comprei da micro-retífico. Mas é basicamente peças sobressalientes daquele kitão lá. Entendeu? Vai estar tudo guardado, tudo bonitinho no esquema. Deixa o like aí, nego. Pra dar uma moral no canal do ratão. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Estou indo nessa, nego. Ratinho Show. Deixa o like.